Música Makeup Salve, aqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, Ultimate Magic no canal Mais um episódio e vamos tentar obter um bom resultado, porque o último não correu nada bem O último jogo não correu nada bem amigos, aquela derrota pesadíssima por 5-0 Em que o Silvio fez um rage daqueles que nunca tinha feito e nunca tinha feito a gravar Porque já fiz vários sem ser a gravar, mas a gravar foi o primeiro rage a si mesmo, Motherfakings, que vocês puderam ver Neste vídeo espero que essa coisa seja completamente diferente e voltemos às vitórias Temos novidades amigos, como vocês já podem ter visto pela thumbnail, também Mitroglou e Aquilani já estão no FIFA Ultimate E o Silvio vai trazer, em primeira mão, com uma equipa Por que por cá, agora está aqui o Gaitan amigos, posso saber? O Gaitan não é dos, Mob from Squad Deixa eu ver, tenho que jogar com algum, eu acho que ainda não há nenhum pano amigos Ainda não há nenhum extremo esquerdo ou médio esquerdo, uma contratação que tenha vindo O que eu posso fazer é ir aqui à carcela e aplicar aqui um contratozinho Ui, meti um destes, a sério? É maluco, não estás? Bem, me interessa Deixa eu ver aqui, este o Bilal é 3 weak foot e ele é para a esquerda Este também, este também é 3 Ah, que poças São os dois iguaizinhos O que é que eu podia pôr também? O Varela, eu podia pôr o Varela, mas o Varela não é bem que reforço Mas é, vou pôr o Varela amigos Exatamente, não esperou o Varela Ele é reforço, ao final ele foi emprestado e voltou ao Porto Por isso, e agora ficou Por isso, é o reforço da liga também Um dos reforços Ok, vamos jogar com esta equipa Lembrando que Ciani foi expulso Ele também já não pertence, por isso Também vai ser Deixa eu ver aqui quanto é que ele custou O que custou 900 Vou fazer já com Excel Easy, 600 Ele já não está na liga portuguesa Por isso, não faz Nexo continuar Ele que foi vendido ao Espanhol de Espanha Ao Espanhol de Espanha Sporting Vendeu? Não Cedeu o passe dele Porque ao final o Sporting foi pescá-lo a custo de zero Não ia pedir dinheiro, não é? Mas ainda assim ficou com 25% de uma futura transferência O que não é mau Apesar de ser um jogador de 31 anos Mas é sempre uma garantia Ou qualquer coisa Sempre é possível É melhor do que nada, não é? E temos de equipe O que é que nós temos aqui? Eu acho que não há mais novidades nenhumas O pessoal que veio ter comigo disse que Mitroglo e Akin já estavam Mas de resto Por exemplo, Alicissou que ainda não está João Pereira que também é defesa de direito do Sporting Também ainda não está Há aqui um ou outro jogador que ainda não estão E poderão chegar mais, amigos Até o final deste FIFA Até o final de... Quando o mercado de transferências fechar Poderá haver uma ou outra inclusão Em princípio Estas são todas as contratações dentro da liga Assim mais impressionantes Que o Silvio trouxe aqui Temos aqui também o Tarabat Tarabat Que... Gostei, amigos Gostei do Tarabat Mas sinceramente Brian Ruiz Gostei mais, né? Não é porque seja do Sporting Apesar de... O Tarabat tem grandes estatísticas aqui Mas depois é um bocado... Apesar de ter 80 de pace Parece ser um bocadinho mais pesado Não sei se deve ter a ver com a sua própria estatura Mas é um bom jogador aqui no FIFA também O Tarabat O Silvio vai trazer com certeza Mais jogos do Tarabat Vamos jogar aqui com aquele ânimo e meio defensivo O Silvio a voltar a esta tática Lembram-se que no último jogo Em que eu vi aquela pesada derrota Eu joguei com 4-5-1 A jogar com dois camos Com o Tarabat e o Ruiz A apoiar O avançado do Porto Osvaldo E a coisa não correu nada, nada bem Vamos ver Se voltarmos aos nossos origens Ou voltarmos à tática A uma tática bem mais conhecida pelo Silvio Ou se começamos a ter bons resultados Apesar da nossa equipa ser Uma equipa de baixo overall Principalmente na defesa Apesar que o Evaldo é um 68 Mas com velocidade Com defesa que se quer a velocidade também E temos aqui uma equipa bem forte da Liga Alemã Bastante forte até Com a Bumayang Acho que corre até dizer já Ega Alabab Boatenga Aquilani que defesa Mas ao menos não é o Piquet Ao menos não é o Piquet Ao menos isso O rating de 85 E uma camiseta de 100 Com o low Técnico Treidora da Alemanha Aqui está Aquilani Não sei amigos Hoje é dia de Sporting Sporting joga com o CSKA Hoje está a ser o vídeo No dia que o Sporting vai jogar em casa com o CSKA Aquilani já foi convocado Depois de ter estado ilusionado no início A preparação Mas vamos ver Ui ui Silvio Concentra-te Concentra-te Mais ou menos concentrar A gente está para aqui a dizer Barbaritis Barbaritis Bora 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 Ui o Robben Sai daqui a achar isso Vai aí miado Vamos tentar Vamos tentar jogar Bem melhor do que no último jogo Vamos ver se a coisa sai Só penso que a EA Não se meta no jogo Ui Sério? Ah não se estorem Por favor Eles já são bons o suficiente Eles não precisam que vocês deem a bola Também Ganda corta Olha olha Ai Jesus O Maxi dava a bola a ele E é falta Boa Já começa Já começa Começa bem Começa cedo Começa bem Começa cedo Amigos eu não estou a ver Nos últimos vídeos Eu sinto uma imensa falta de apoio Não sei o que é que se passa Ou anda tudo de férias Ou não sei Vamos embora Deixar aquele likezão Tentar chegar aos 500 likes neste vídeo Ontem se fez uma live Com condições Assim um pouco Incomuns vá Mas Tiveram lá muitos de vocês Mas é sempre épico Com mais ou menos dificuldades As lives Acabam sempre por ser épicas Na vossa companhia Olha Isso Bem jogada Bem jogada Está aí a Valde Bem Colquem a para Varela Olha aí Sr. Arbit Olha aí Sr. Arbit Fecha Ah Bem jogado Bem jogado É isso Bola para Ruiz Ruiz Boa Tenga É tão biste É isso Bem jogado Ah Mitroglú Moluco Mitroglú Já se estreou A marcar Oh my god Bem é Valdo Osvaldo Osvaldo chegou a jogar Amigos no jogo do Porto Vocês não viram o jogo do Porto Olha para o Osvaldo Segar a entrança Na segunda parte Olha Maxi Maxi sei que jogou E jogou muito bem Os adeptos do Porto Estão muito satisfeitos Com a contratação De Maxi Do que eu ouvi dizer E era o que Estava à espera Maxi dá sempre tudo Fecha Isso Bem jogado Vocês pediram muito Para se trazer outra vez O Bilal Houve alguns Prescritores No último vídeo Daquele do Reis Houve bastante gente Que pediu outra vez Para trazer o Bilal Porque o Bilal Realmente tinha funcionado Muito bem E foi o autor Do golo Do penúltimo jogo Tinha algum nexo No último jogo Se jogou com o Carcela Mas também No último jogo Nada funcionou Não teve a ver Com uma ou outra opção Mas Se tivesse Bilal No jogo A coisa ia ser É mesmo De maneira que é Que lutava Colin Lewis Isso Bem bala para Bilal Não é Maxi Maxi dá para trás Ui Ui Cuidado com a velocidade Este menino Vai-se mandar para o chão Eu carrei uma vez Na bola Já começo outra vez A roubalhar Já começo outra vez A roubalhar Como é que é possível Não posso carregar na bola Destes jogadores Com grande velocidade Uma pessoa não pode Tentar atirar a bola A eles Porque Parece que é que A camisola Se agarra à mão E depois Carregando uma vez Na bola O jogador Já não larga Já fica tipo Agarrado Meu Deus Ah Silvio Esticasse-se no meio Estes gachos Estão tão policia Ah estamos a perder Marcos Reus Marcos Reus Lembrando Que só o preço Nele Ele já não deve estar Muito caro Deve comprar Facilmente A minha equipa toda Para vocês terem São descançado Equipas também Vocês não gostam De se desculpar Com nada Mas É uma realidade Vem Ah ganha a bola Ah é daqui Chora isso E perde a bola Outra vez Meu Oh meu Deus Ah não Por favor Ah também era injusto Este razeiro Não me disse Aquilani Aquilani Bola para Villal Vitroglu Brian Ruiz Bem Bola para Varela Varela Defesa do Leno Vão Vão atento Vão atento Vem Ah tira a bola Vai miúdo Maranalo Deve Tira a bola Que extreme Anil Obrigado Desændio Que pareça Responde, olha o que eu estou a pedir para fazer, velho. F***, Beto, não. Ah, meu Deus. Bem, 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 Evaldo. Evaldo, mesmo assim como o overall que tem, a velocidade faz tanta diferença neste jogo. Meu Deus. Bem, Bilal. Oh, deixa. Isso, o pão-tapé de canto. É, este tem que ser no pormenor, isto. Tem que ser no pormenor. Tem que ser no pormenor. Bem. Olha aí, senhor árbitro. Oh, meu Deus. É penalti, senhor árbitro. Veja aquilo. Veja o jogo, meu. Só a mim é aqueles que podem fazer tudo o que querem. Oh, meu Deus. Lá vem o Robben. Esse é o Robben de um lado, é o... Ah, estava a ver que ele ia marcar foda. Tinha que mandar já o seu comando assim à televisão. Brrr. Um jogo equilibrado, amigos. Tem muito mais posse de bola. Muito mais. Isto é 59 contra 41. Um jogo equilibradíssimo. Claro. Mas é o que cada vez que lá vai é muito perigoso, porque a felicidade dos jogadores dele não se compara com os da minha defesa. O Silvio tem que fazer uma jogada de gênio para conseguir marcar um gol. E isso vai pedir que eu me concentro ao máximo. Também que tenha alguma sorte. O Silvio tem que fazer uma jogada de gênio para a esquerda. Bem. Como é que sim? Olha para aqui, Lani. Beno Ruiz. Ah, mas ele atrasa a bola para o guarda-reza e pode agarrar. O Silvio tem que fazer uma jogada de gênio para o guarda-reza e pode agarrar. O Silvio tem que fazer uma jogada de gênio para o guarda-reza e eu acho que ele foi certo. Ferreira. Ai, isto também é bizarro. O Mitrógulo não é qualquer jogador que faz frente ao Mitrógulo em termos físicos. Bem, este jogador tem fãs de confiança e fãs de habilidade de Pablo Osvaldo. Varela. Estás a passar para cá em Varela. Marco Reus. Olhe para o Robin. Oh, meu Deus. Não. Deixa. Não vai marcar a falta. Ninguém pode... Estão vendo a diferença? Eles vêm contra os meus jogadores em autênticas paredes. Nunca há falta. São fortes fisicamente. Quando eles vêm contra os meus, já há faltas. Meu Deus. Jesus Christ. Jesus Christ. Não vai faltar o seu horário. E não marca, meu. E não marca, meu. É isso. Meu Deus. Demasiado com esta situação do Fifes. Desde que o FIFA soube Que eu joguei pés Nunca mais me deixaram ganhar um jogo É, o FIFA tem uma inveja Preciso como foi fazer aquela partida Do pés Vocês chivaram-se O FIFA ficou chateado comigo A partir daí nunca mais me deixou ganhar um jogo A culpa é vossa Olha aí Bilal, não comece a partir o homem Sério? Vai começar a partir o homem? Vem Ah, o Mitroglu passa a bola como deve ser Bem evado Ah, o Mitroglu passa o Mitroglu Ah, deixa Deixa Mitroglu Vai buscar A marcar o primeiro jogo no Estádio da Luz E também a marcar aqui Mitroglu Que passa daquele ano, amigos E depois, claro Fazer valer a sua condição física, amigos Condição não A sua amplitude física, vá Ganhar ali no ombro com o jogador Como é o normal Porque Mitroglu tem capacidade física para essas situações Agora Agora Estão ali a fazer de parede O Mitroglu Mas isso é ok São malucos Ah, tudo doido O Di Maria Sério? Vais para o Di Maria? Vai, meu tiro O Lama Vai para o Di Maria Good Silves, vamos pôr isto de defensivo Vamos jogar o contra-ataque Que coisa Promete-se aquecer Bem visto, Silves Bem visto, Silves Ah, não está aqui ninguém à esquerda Todo homem da esquerda vazou Foi para a rota Ai, meu Deus Vem Isso Ah, Ruiz Ai, se ela passa Bem, miudo Não deixa aqui, Lani Não deixa aqui, Lani Está de casilhas Vai, miudo Olha que ele já está a tremer Ele já está a tremer Acredita no que eu vos digo Isso, calma contigo Calma que está cá o Silves Bem jogado Bem jogado, Naldo Bem, Bilal Aqui, Lani Isso Bola para o Maxi Olha os passos que temos Olha, olha Deus, estava onde? Estava na rota, mãe Ui, o Pogo, vá Pogo, vá Que corte, Naldo Vai buscar É má contas Estes cortes É mesmo Uma sorte Não, bem, Aquilani Grande corte Bola para o Osvaldo Agora, Osvaldo É a bola, Osvaldinho Osvaldinho Manda-me, Troglu Vem Uh, Varela Isso Ah, não começa as cuecas Ah, não começa as cuecas Varela Banho-do Grande é Valdo Bola para a Varela Oh my God É o cruzamento Vai ser o golo Estou a sentir Varela Ah, meu Deus Ah, não deixa Ah, já vi tudo Já vi tudo Fora de jogo Ah, fora de jogo Ah, fora de jogo Não Ui, que jogo Molucos Bom jogo Bom jogo Eu estou gostado Vocês estão? Eu estou Não sei se vocês estão Mas vocês estão Estão gostados Estão a ver até o fim Valeu o pênalti Veio o jogo até o fim Fecha, fecha, fecha Ah, não, está fora de jogo Está fora de jogo Está fora de jogo Oh, meu Deus Só o árbitro Um sinal lá fora de jogo Ah, bom, meu Aí, meu Isto é para me matar do coração Não mora tanto tempo aqui Vem, Aquilani Isso, bem jogado A saída da zona de pressão Boa Ryan Ruiz Isso Opa, Maxi Olha aí, Sr. Árbitro Cuidado com essas faltas Bilal Ui, Bilal Ui, Silves Foste tu que te enganaste Fio, amigos Desculpa O Silves é que fez mal E fim Isso Isso O grande apasso de Ryan Ruiz Me entrou Oh, meu Deus E não chega a bola Osvaldo Está bem da lente Porquê que o Osvaldo Come a omelete Todos os dias O pequeno almoço O que é que o Osvaldo Com a omelete Todos os dias O pequeno almoço Não corre Oh Vai a bola, Zez Zez Hashtag Omelete Quem viu o jogo até ao fim Teve a espera deste Hashtag maluco Hashtag O moleque Ele tinha que sair O Hashtag tinha que sair A qualquer momento Hashtag Omelete Vocês Só os que viram o vídeo É que vão saber o porquê Dessa Hashtag E de qual a lógica E podem se rir com o Silves Amigos O empate Eu não sei Mas diria que foi um Até um bom resultado Para a equipa Que o Silves estava a jogar Com a equipa Que o Silves estava a jogar Contra quem o Silves estava a jogar Casillas foi o melhor em campo Casillas foi o melhor em campo Em termos estatísticos Remates 4-4 Trabaliza Eles tiveram mais dois para fora 58 posse de bola Para mim Ele teve 42 Não foi nada mal Mitraogu também A ser dos melhores A seguir a Casillas Do lado dele Também o melhorzinho Foi o guarda-redes Certo? Foi o guarda-redes O Reus O Robben Ah o Pouba Foi o melhor deles O Pouba Acho que foi um jogo equilibrado Para a equipa Que cada um tinha Até joguei bem amigos Não acham? Como é que isto está? Isto está crítico Temos dois jogos Para fazer Temos quatro pontos Mínimos Para manter na primeira divisão Amigos Não esquecendo Que o Silves está na primeira divisão Isto é um jogo de primeira divisão Temos que ganhar um jogo E pelo menos empatar outro Por isso A coisa vai complicar Vai vai Será que o Silves consegue manter? Ficamos para o próximo episódio E descobrir essa situação Ok amigos? Espero que tenham gostado Mais um episódio épico Deixe aquele apoio Aquele likezão Que dá tanta força Para continuar amigos Ok? Porque isto sem vocês Não tem graça nenhuma Até a próxima E fui Haha Come on E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.